Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O governo apresentou um novo balanço da atuação para mitigar os efeitos da greve dos caminhoneiros que entrou hoje no oitavo dia. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal informou que não há mais bloqueios totais nas rodovias federais. Segundo ele, além da escolta para garantir o abastecimento para serviços essenciais como os de saúde e energia, os policiais estão trabalhando na proteção dos caminhoneiros que queiram voltar ao trabalho. As rodovias, como eu disse, estão liberadas, porém, como o senhor mesmo falou, existe 594 pontos de aglomeração de caminhoneiros que estão estacionados. Por um motivo ou outro, como foi colocado aqui, alguns pontos. O Serviço de Inteligência já levantou que está havendo ameaça de falsas lideranças, que a grande maioria dos caminhoneiros e das transportadoras desejam retomar suas atividades. E a nossa função agora é estar presente com todo o efetivo disponível nesses pontos e garantir a escolta e a saída, já que grande parte ali compareceram de forma espontânea. Se é de forma espontânea, a PRF, juntamente com as Forças Armadas, estarão lá para garantir o retorno, a escolta e a viagem de todos em segurança. Ainda durante a coletiva, o almirante das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, afirmou que aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram na tarde de hoje do Galeão para transportar medicamentos até Recife, em Pernambuco. Esta é uma das ações para garantir o abastecimento de itens essenciais, como os necessários para a hemodiálise. Além dos medicamentos e da ração para animais confinados, estão na lista de prioridades do governo o próprio diesel, fundamental para que o abastecimento se restabeleça completamente. Primeira coisa que nós temos que fazer, logicamente, atendendo aquelas necessidades básicas que nós já estamos fazendo, é restabelecer o fluxo de óleo diesel, porque com óleo diesel ele é o motor do transporte, ele e o caminhoneiro. Então, a coisa mais importante, primeiro, os caminhoneiros começarem a trabalhar e ter óleo diesel para desabastecer o caminhão. Aí o fluxo volta, em uma semana, dez dias, volta ao normal, todo o abastecimento do país. Com as negociações entre governo e os caminhoneiros encerradas, o trabalho agora é para retomar o abastecimento de combustíveis, alimentos e insumos no país. Os ministros Eliseu Padilha e Sérgio Etchegon também falaram sobre esses temas com a imprensa. O governo avalia que todas as reivindicações dos caminhoneiros foram atendidas nas negociações que se estenderam durante toda a semana passada e na edição das três medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional. As negociações com os caminhoneiros terminaram e o governo espera agora que eles retomem ao trabalho para garantir o abastecimento de forma gradativa. Nós estamos, naturalmente, esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje, amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional explicou que em alguns estados a situação já está praticamente normalizada. Ele falou ainda quais áreas vão merecer a atenção especial do governo e fez um balanço de alguns serviços já retomados. Nós já abastecemos os aeroportos mais importantes do país, aqueles que são fundamentais e hubs. As próprias companhias aéreas adotaram medidas administrativas e logísticas muito inteligentes que resolveram alguns problemas. Já normalizamos os abastecimentos, como eu já falei, para as termoelétricas mais importantes. O governo também negocia para evitar a greve anunciada pelos trabalhadores da Petrobras. A Petrobras está cuidando de ver se consegue no diálogo, no processo de negociação responsável, fazer com que não aconteça essa greve num momento que é profundamente delicado, em decorrência das outras circunstâncias que nós estamos convivendo, no que tange aos derivados de petróleo, a necessidade da gasolina, do óleo diesel. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a greve dos caminhoneiros durante a posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. O presidente disse ter certeza de que a paralisação deve ser resolvida até esta terça-feira. Tenho absoluta convicção de que, entre hoje e amanhã, todos nós, urbanados, e naturalmente aqueles que estão na chamada greve, agora já recomendada pelos seus líderes, como devemos cessar, tenho certeza que tudo isto trará muita tranquilidade. E esta fala do presidente Michel Temer foi nesta segunda-feira, na cerimônia em que tomou posse o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Ele assume no lugar do ministro Moreira Franco, que agora é o chefe da pasta de Minas e Energia. Em seu primeiro discurso como ministro, Ronaldo Fonseca disse que o governo vai dar andamento a três leilões de ferrovias, planejados para este ano. Disse que o Brasil precisa acabar com a dependência do transporte rodoviário e encomendou um estudo sobre a reorganização das ferrovias no Brasil. Começamos já a dar grandes passos em direção a estudos, para nós organizarmos os modais rodoviários no Brasil, para não ficarmos nessa dependência total que temos hoje só dos rodoviários. No segundo semestre, será o momento das ferrovias no Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência já tem estudos prontos, nós estamos com leilões, inclusive, para sair. O presidente Michel Temer disse que Ronaldo Fonseca tem como qualidades a capacidade de diálogo e de agregação, e reforçou que o ministro vai ter a responsabilidade de levar adiante a política de concessões e privatizações do governo. Um dos atributos fundamentais que nos levou a escolher o Ronaldo foi precisamente esta hipótese do diálogo, né? E uma capacidade também de agregação, que agora nós trazemos para a Secretaria-Geral. Um desafio, viu, Ronaldo? Não é pequeno. Trata-se de uma função de grande responsabilidade. Foi, como bem você disse, exercida magistralmente pelo Moreira Franco, que levou adiante um dos vetores do nosso governo, que é a ideia da concessão, da privatização. Ronaldo Fonseca é deputado federal pelo Distrito Federal. Além do programa de parcerias de investimentos, a Secretaria-Geral também é responsável pela comunicação social do governo. Estão ligadas ao órgão a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e a Empresa de Planejamento e Logística, EPL, de Brasília, Pablo Mundinho. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto